Música Esse é o grupo que fez na Cade D5, né? A gente teve o intuito de criar para não só tocar peças nessa formação, mas um desafio para a gente estar estudando sempre, tanto o instrumento quanto a formação em música popular e a gente vai apresentar alguns números para vocês, onde tem a visita popular e vamos falar, cada música a gente fala um pouco, tanto que a Cade D5, né? O grupo, vou passar a palavra aqui, vai passar a Oelio Bom dia, pessoal Veja só, o primeiro número que a gente vai executar essa manhã é o Dionísio Gilberto, um dobrado brasileiro, tá? Durimau, né? E não é um... não é o que é da maioria dos dobrados que ele tem no Brasil, você tem aquele aspecto mais heróico e tão mais pesado, não é aquele negócio mais... brincante eu não diria tão brincante, mas eu diria bem humorado mesmo, né? Porque tem as massas sincronicas americanas, o lado brasileiro é sempre mais pesado, mais sejudo, isso aqui não é nem tão pesado, ele é mais... ele tem um aspecto mais heróico, né? Diante de uma melodia de notas brancas, mais notas brancas, porque distribuídos que a gente vê em alguns dobrados e em especial dobrados mais no sul, né? Que tem alguns distribuídos, enfim... Então... A gente vai executar esse dobrado, tá? Com uma leitura pra gente Então... Temos aqui, né? Se vocês não perceberam, é um quinto de seis, né? Tem uma percussão aqui com a gente, né? Mas... É nosso amigo Marcelo Marinho aqui, tá? Esse tempo veio aqui Está bem escondido E... vamos tocar, né? E aí e ouviu intendo corregulado e Tchau, tchau. 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 Tchau.